Meu irmão, seu nome e seu bairro, pode falar alto, se não quiser ficar em pé também. O meu nome é Vanderlei, eu moro no bairro Quitadinha, Timóteo. Eles vão usar que é Timóteo, né? Quitadinha. É isso aí, meu irmão. Quer falar algo mais? Eu quero falar que é um prazer estar aqui com os irmãos, porque eu sou novo aqui na Assembleia de Deus, eu vim de outra denominação, e a gente está conhecendo os irmãos aqui, é muito importante ter essa interação, porque aquilo que o Senhor quer é comunhão, né? E a comunhão com os outros é a maior bênção que nós podemos ter. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, ok? Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Bom, seu nome e seu bairro? É, José dos Santos, José Chaves, como eu falo, moro no bairro Olaria, em frente à quadra, no semáforo. Mas, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, é muito bom esse encontro, né? Porque, às vezes, a gente vê o irmão chegando e saindo da igreja, a gente não tem, assim, contato. E esses encontros proporcionam a gente conhecer os irmãos mais de perto. Estou muito feliz com o Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, o seu nome e o seu bairro? Eu me chamo Marcelo, moro no Barco Mavera, sou da Sérgio. Agradecer a Vídeo pela oportunidade de estar aqui com os irmãos aqui, o nosso amigo do doutor. E conhecer os irmãos, conhecer o irmão Nilton aqui agora ali, porque ele nunca tinha me visto na igreja lá. E conhecer os irmãos aqui. E conhecer a reunião maravilhosa. É verdade. O seu nome, seu bairro? Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson, moro no Barco Cruzeirinho. E para quem não te conhece? E para quem te conhece? Para quem te conhece? Algo mais para declarar aí para os irmãos? Nada para declarar. Amém, amém. O seu nome, seu bairro? Seu irmão, meu nome é o Arlen, moro no Barco Novo Horizonte, trabalho com jovens da sede, com jovens agora do Ministério da Almandade. Sou filho do pastor Joaquim Antero, sou coordenador do Pedro e já fui coordenado pelo Edmilson. Chamou Edmilson de Beto? É, é o velho da lancha, né? Experiente, experiente. Nosso irmão, seu nome, seu bairro? Meu nome é Marlon, moro no Barco Serenata, sou da Assembleia de Deus há muitos anos, já na sede mesmo. Já fui coordenado pelo filho do irmão Miranda. Já fui coordenado pelo Edmilson também. Comenta qualquer Edmilson, gente. Meu objetivo, principalmente, do encontro, é reaproximar mesmo da igreja, né? Reaproximar dos irmãos. Então, morei fora há muitos anos, já voltei para Timóteo há alguns anos já também, e estava reunindo em outra igreja, mas a Assembleia de Deus e a sede é o meu lugar. Então, por isso que eu estou reaproximando dos irmãos. E o que precisar de mim, estou à disposição. Escutou aí, né, pastor? Precisar, pode chamar, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos precisar. Vamos, vamos, vamos precisar. Amém. Que tem talento, meu pastor. É, eu tenho talento, eu sei. Meu nome é Charles, moro no bairro Bromé. Bromé já foi coordenado pelo Edmilson. Só isso mesmo, obrigado. Irmão, o seu nome é o seu bairro? Meu nome é Milton da Silva Federal, moro no bairro Bromé. Bromé, Bromé, Bromé. Congresso há mais de 40 anos nas Assembleias de Deus. Estou feliz por estar aqui reunido com os irmãos, porque isso aqui foi uma revelação divina, uma revelação do divino Espírito Santo de Deus. Porque se eu estou aqui, é porque não foi por mim mesmo, nem por meus irmãos que convidaram, não. Quem me convidou foi Espírito Santo de Deus. Falou comigo para mim vir. Então aqui eu estou e eu me sinto feliz, porque essa reunião também, ela representa a comunidade. Representa o corpo, né? E nós somos o corpo de Cristo. Orelha, olho, nariz, boca, dente, unha do pé, cabelo, e Deus vai dando vitória. Jesus fazia isso também. Jesus também, Ele fazia esse tipo de reunião com o Seu discípulo, com as pessoas. Inclusive Jesus até multiplicava os pães para a pessoa com vida. Amém? Amém. Obrigado por estarmos felizes aqui. Eu salto todos com a paz do Senhor Jesus. Pode ficar tranquilo que isso aqui é de Deus mesmo. É de Deus. Era para estar... Vai encher. Mas as coisas é devagar, né, irmão? É isso aí, irmão. Vamos continuar. Obrigado, irmão. Vamos lá. O seu nome é seu bairro, irmão. Sou Rias Júnior, moro no Primavera de Timóteo, congrego na Igreja do Primavera. Fui pastoreado pelo pastor Paulo, não foi pela Edmilson. Hoje é o pastor de Deus. Hoje é o pastor de Deus. O pastor de Deus está aqui. Mas estou muito feliz de estar aqui. Esse trabalho é uma benção, né? A gente não tinha o encontro de varões. Era só as irmãs que tinham, os jovens. E agora está aí. Os jovens é para a glória de Deus. É daqui para a frente, irmão de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, pastor, seu nome, seu bairro? Meu nome é Paulo Albino Barbosa. Na verdade, eu moro no bairro Alvorada. E hoje eu estou congregando e pastoreando a igreja do João Kennedy. E estou muito feliz, irmãos, de estar com vocês também aqui. Porque isso mostra que nós estamos capazes também de unir. Como o nosso irmão diz ali, isso é uma coisa divina. E vamos aproveitar esse momento para que possamos compartilhar a ideia, né? E que seja para nós também como uma edificação. Beleza? Que Deus abençoe a todos. E obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Mas, irmão, seu nome é seu bairro? Meu nome é Reinaldo. Hoje eu estou morando no bairro Alvorada do João Kennedy. Graças a Deus, está sendo um prazer enorme estar com vocês. É. Eu estou nem sabendo, não, irmão? É. O menino é muito bom, o Rafael número 104, o Leto e o Siqueira ali. Oi. Você estava parando pela minha casa lá. Não vou saber, olha. Mas é provisório a nossa morada ali, mas estamos ali. Aí, para nós é um prazer estar aqui com os irmãos. E esse momento aqui realmente é um momento interessante. Quando a gente está trabalhando com os jovens, né? Então, a gente, os jovens sempre tem uns momentos assim, né? Uma pegada que é legal, né, de Deus? É legal, né? Mas os irmãos em si precisavam ter esse momento. Eu acredito que é de Deus, sim. E com certeza vai ter um ganho pessoal para todos aqui. Tá? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, seu nome é seu bairro? Meu nome é Adson, João Barato, Primavera. E é uma oportunidade que eu estou tendo de tentar me socializar, né? Porque eu sou meio antissocial e não tenho costume de me enturmar assim, não. Então, está sendo um momento bom, único. E eu espero sair daqui com mais presença de Deus na minha vida. E com a fé aumentada. Amém. Amém. Se precisar de mim, estou disponível. Trabalho com o suporte. Aí, pastor. Aí, ó. Aí, ó. Mais um. Aí, ó. 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 O irmão que foi o primeiro jogo do Edmilson. O primeiro jogo do Edmilson. Meu nome é Rogério mesmo. Eu fui coordenador dele. É um candidato. Coordenador dele. Moro no Primavera. Quem não sabe, eu reúno na sede, justamente com o pastor Nói. É uma satisfação estar com os irmãos aqui. Para que nós possamos viver esse momento, né? Esse momento de união. Esse momento comum entre nós. Nunca houve, né? Hoje, então, é a oportunidade para nós nos conhecermos, né? Ainda que a gente, às vezes, é muito, assim, está muito longe um do outro. É o momento. É o momento, então, que Deus possa abençoar abundantemente a cada um. E aqueles que estão coordenando esse trabalho. Que esse trabalho não fica só no início, né? Não fica só nesse. Nesse, mas que possa, assim, despertar para outros trabalhos. Não só desse tipo, mas de outros tipos também. Que haja uma comunhão, né? Que haja esse trabalho especial. Obrigado. Amém. E que o próximo tem o dobro de pessoas, né, meu pastor? O dobro de homens, o triplo. Vai só crescendo agora, se Deus quiser. Irmão, seu nome é trabalho. Meu nome é Fred, sou morador do Primavera e congrego ali na sede. E está sendo muito gratificante, está participando com a mãe de comunhão. É isso aí. E como é, assim, o, 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 o gerro, né? O gerro, o gerro do, o gerro do Checa. Como é que é? Como é que é? Vamos, vamos responder. Pode ser sincero, né? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Você levou a mesa, não, hein? Levou a mesa. A venda multiplicou já. Vem, vamos, vamos, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos, senhoras. Vem, vamos. Vem, irmão, seu nome, seu bairro. Antônio, sou procedente da cidade de Nova Era. Congreguei na sede de Coronel Fabriciano por um bom período, há uns 10 anos. Vim aqui para a sede de Timóteo. E aqui estou congregando juntamente com o pessoal. Tive, vim para a sede um ano antes da pandemia. Aí eu não tive tempo de ter esse contato com os irmãos, sem conhecer todos os irmãos. E vai uma grande oportunidade que a gente está tendo. Eu tenho certeza, assim como eu vou tirar muito proveito desse encontro, os irmãos também tirarão grande proveito desse encontro. Porque é importante a gente conhecer as pessoas que estão do nosso lado. É importante a gente congregar, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Que Deus abençoe cada irmão e eu quero desejar muita unção e muita paz para todos nós aqui nessa manhã, durante todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amigo, seu nome, seu bairro. Meu nome é Reginaldo. Eu esqueci de falar de outro problema. Sou do bairro do Horizonte. Da era. Eu mudei em ter ministro do ano, do bairro do Horizonte. E aí eu resolvi voltar para a Assembleia de Deus. E eu tive o privilégio de encontrar o meu pastor ali, que era o meu pastor ali no bairro Namora, uns 10 anos atrás. E nesse período fui para outra igreja. E no momento que eu resolvi voltar, eu mudei para o Horizonte, a igreja mais próxima da sede. Senti o desejo de voltar para a Assembleia de Deus. E eu tive o privilégio de encontrar o pastor ali, que era o meu pastor ali no bairro Namora. E esse projeto, essa reunião nossa, está sendo uma oportunidade de estar conhecendo os irmãos. Porque, como eu vim de outra igreja, eu não conheci ninguém, além do pastor, alguns irmãos. Está tendo essa oportunidade de estar conhecendo os irmãos e essa fraternização. Ela é muito importante para a nossa comunhão, porque nós somos uma família. É uma família que tem que se conhecer. Então, é muito boa sensatividade. Que Deus continue a vencer um ano, cada um de nós. Amém. E o pastor, 10 anos mais jovem, como é que ele era pastoreano? Ele tinha por volta dos seus, que 10 anos atrás, tinha o quê? Seus 48? Como é que era? Como é que era? O pastor não riu 10 anos atrás. Ele está bem, está bem. O saudinho não mudou muito a coisa. Amém. É isso aí. Ficou com medo. Olha aqui. Olha aqui. Desculpa. Seu nome, seu nome. Desculpa aí aos irmãos. Eu esqueci de falar. Onde eu moro? Eu moro no Alto Timirinho. E rua número 8, casa 225. Estamos à disposição. E outra coisa. Normalmente, tanto eu como a minha esposa, nós trabalhamos com aconselhamento de casais. E seria muito importante, se alguém tem algum problema, precisar conversar particularmente com a gente, Fica à vontade de nos procurar na rua ou no outro, mas no jeito. Qual é o problema? Juros é o menor do banco. Não é dinheiro. Não, não é dinheiro, não. É muito melhor que dinheiro. Amém? É isso aí. Obrigado. Eu sou testemunha-viva, eu já estive lá na casa. Eu tenho que voltar lá. Já fui lá. Aconselhado. Fui recebido muito bem. Para os outros que foram, você não tem recebido. Só tem um agora. Meu irmão, o seu nome, o seu bairro? O governo, o nome do Abruzonte. Sou louro na presença de vocês, mas tenho muito que perder com vocês. Com certeza. E a gente, Cosmo Alcú, o senhor também. Ah, é, batizou a glória, gente. Glória a Deus. Vou dar um parabéns pra ele. Passou. O senhor também é ganhado. Não vai perdido, né? Não vai perdido, né? Não vai daqui a pouco. Já foi liderado pelo legislaço também? Não, não. Não, né? Não, tem perdura. Não, não, não. Na banda? Já falou tudo pra ele, já? Meu irmão, seu nome é o seu bairro Meu nome é Domingos Costa Eu moro no bairro da Rio Dois E eu estava comentando a hora que eu cheguei Com quase 40 anos de ministério Entre os dois, né, que eu congreguei Eu nunca participei de trabalho deste E é muito bom Deixa a gente feliz, né Em poder saber que a gente está participando De um primeiro trabalho de confraternização Isso é maravilhoso Que Deus abençoe Graças a Deus Glória a Deus Pode aplaudir Meu irmão, seu nome é o seu bairro Meu nome é Mauro Souza de Oliveira Eu me congrego no Primavera 6 Eu e o nosso pastor aqui, Carlinhos Ele está pastoreando a igreja lá Estou muito alegre na presença do Senhor Estou alegre também na presença dos irmãos que estão aqui neste evento É um evento maravilhoso, né, que não é só exclusivo para as mulheres, mas sim para os homens também E que continuem sempre nesse impacto, né, de que sempre vamos ter alguma coisa para fazermos, né, para que possamos nos reunirmos, né, e congratularmos com aquilo que temos de melhor, né, que Deus possa abençoar cada irmão presente aqui Amém, amém Amém, amém Filhos aí, ó, quiser contratar, então amanhã à disposição, tá Que, ó, reporta agora na Assembleia de Deus É, tá ligado Irmão, seu nome, seu bairro Meu nome é Inácio, meu irmão É, nos últimos tempos, alguns momentos, né, na Assembleia de Deus, eu já morava há mais tempo, mas não vivemos para atrasar, fizemos alguns anos E eu conheço dois lugares, quando eu estiver em Brimavela, eu estou nem atrasado com o tempo de cidade lá E quando eu vou para lá, fico uns tempos lá, e não vou embora E a terra boa lá? É, a terra lá não é ruim não É? É lá, o meu terreno lá, é um terreno mais feito, mas, é, é a planta aí Dá, 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 crescer lá, ó Ah, dá É, eu, no momento, avó, eu estou aqui Vali num brilho, tá, né O sede da pobreza Eu venho pra cá, e morado mesmo Mas eu não fico com a terra direta, eu vou, fico uns tempos lá e moro, né É porque eles foram no Brasil de lá, então eu fui brigado à volta É, eu fui brigado à volta Eu eterno, pegue à vontade, meu Deus, Deus abençoe Meu irmão, seu nome, seu bairro Eu não me errou na Unha, eu moro em Marinho Só isso mesmo, obrigado, meu filho da vontade Meu pastor, seu nome, seu bairro Meu nome é Luiz Carlos, eu moro em Marinho E... Vou realizar o Primavera 6 Essa reunião aqui é muito importante, felificante, né E nosso relacionamento, nós nos conhecemos melhor uns aos outros Eu quero parabenizar quem, né Que veio a ideia de... De... Desse trabalho aqui Amém 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 Eu pego lá sempre. E outra coisa, irmão. É que você chega lá e vê lá. É, é, é. Se fosse homem, tem uma oficina lá pra jogar lá. Fugão de lenha. Tem um dedo de milho. Tem um campinho de pelada lá, mas é de milho. Tem um troço de calado também, irmão. Um beijo da mão. Gente, eu não apresento a oportunidade. Sim, sim. Convido todos vocês a um dia passar um dia lá com a gente. Opa, óbvio. Posso vir com vocês em dia? Fala, tia. Fala, tia. Esses aqui, ó. Esses aqui são os mais ingratos, ó. É até porque eu vim que quer dormir com a gente lá. Nunca sei. Todo mundo tá convidado, ó. Calma. Fala, tia. Fala, tia. Eu sou um aposentado, tô ator. Ah, não. Se quiser aparecer lá, tudo bem, gente. Meu irmão, seu nome, seu bairro. Meu nome é Toniel Alcito. Eu reúno na sede. Fomos criados na sede, desde criança. E eu casei, fui reunido no Limoeiro. E com as trocas de horário, da companhia, eu achei muito longe de morar. No Limoeiro, eu vim trabalhar, eu vim mais perto. E hoje eu moro no Santo Teresinha, de Timóteo, não no Fabriciano. E sim, o senhor ali na sede, tá bom? E é meu irmão. Deus abençoe vocês, tá? A paz do Senhor pra todos vocês. Amém, amém. Meu irmão, o seu nome é seu bairro? Meu nome é Wagner Ferreira de Oliveira. Meu bairro é Ocará. Hoje é Getúlio Vargas, né? O pessoal do prefeito sempre tá mandando. Sempre, Vargas. Ah, mas nem sabe. Aí, nossa ativação é muito grande. É alegria estar com os irmãos aqui, porque eu sou um milagre. Porque já tive vários acidentes, dois deles com potencial de morte. E Deus tem me sustentado por sua destra e mostrado seu amor para comigo e para todos os irmãos. Porque, como o irmão falou, estarmos aqui já é um milagre. Nesse encontro aqui, com certeza, nós saímos muito melhores. E cada um poder contribuir com a sua experiência, com o seu abraço, com o seu sorriso, e com a sua palavra de Deus no seu coração para conosco. Então, acho que vai ser realmente uma manhã e tarde de bênçãos. E é isso aí, meu irmão. Amém. Olha, fique à vontade, meu irmão. Eu acho que eu sei sem manhã. Ai! Tá com a sua... O quê? Tá, tá tão chato assim? Eu só não senti falta minha... Doutor Maria. Ai, ai, ai. Esse aí, ai, ai. Esse é apaixonado. Falta o remédio. Oração! Oração! São todas emoções. Oração! Qual é? Vamos no microfone. Aí, não! Oração não é o seu bairro, meu irmão! Oração! Se ele não me gravou pra ele... Só eu moro na minha casa, sabe? Doida! Ele é localizado no seu lar, onde está sua esposa, que está morrendo de saudade. Eu moro em Primavera, eu congrego na Assembleia de Deus, do Olaria, com o Carmo Matilho e o Pastor Noí. Eu estou muito satisfeito de conhecer uma parte do povo de Deus, né? E graças a Deus, firme na rocha. Tomou café? Tomou um cafézinho, eu cheguei atrasado, mas eu comei. Não, está certo, é isso aí. Meu irmão, o seu nome e o seu bairro? Meu nome é Ezequiel, eu moro no Mar Timurim, tem quatro anos que eu moro aqui de morte, eu quero agradecer a Deus que eu tenho encontrado essa família maravilhosa, que me apoderou com muito amor, com muito carinho. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de uma forma poderosa. Amém, amém. Ô, presença de luz. Ó o vivo tudo agora. Você está assustando. O seu nome e o seu bairro? Eu me chamo Azemar, cometi evangélico já tem quarenta e poucos anos. O Edmil já era lindo o Jorge, não era uma série nessa época aí, quarenta anos atrás, não era não? Ele estava lá, estava não? O que é isso aí? Mas eu congrego na Sete, moro ali no bairro da Linha. O senhor está aí, pessoal. Amém, amém, amém. Meu irmão, o seu nome e o seu bairro? Meu nome é Azael dos Reis Souza, CPF, entendeu? Graças a Deus, nós estamos aqui nesta manhã, confraternizamos. Eu moro no bairro da Linha e queria dar um depoimento aqui, o seguinte. Fui criado desde a minha eternidade no Evangelho, graças a Deus. E outra coisa, tem quarenta anos, Deus me chamou para ser servo, ser diácono. Vai fazer agora que é o 16 de dezembro. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que ele me dá. Amém. Pessoal, eu gostaria da liberdade de expressar o nome. as coisas aqui, que é aproveitar o momento. Meu nome é Cláudio, eu moro no bairro Novo Tempo, sou casado, tenho uma filha. Faço parte da equipe de eventos, que a minha família está aqui dentro usando, trabalhando. E não só ela, mas outras mulheres valorosas estão aqui na retaguarda dando apoio para toda essa equipe. O pastor Noê ajudou a criar essa equipe aí, que tem edificado a minha vida através de servir os irmãos. Só lembrando, eu tenho quarenta e nove anos e desde quinze anos de idade eu já frequentava a Igreja Assembleia de Deus lá no João Kennedy, com a irmã Selma, que ela era enfermeira, e eu ia com os filhos dela. E a semente do Evangelho ficou plantada na minha mente desde esse período. Comecei a frequentar depois a igreja, outras igrejas, e não me adaptei em nenhuma outra igreja, a não ser a Assembleia de Deus. Então muita gente acha que eu sou novo no Evangelho. Eu tenho vinte e três anos de casado, mas eu já estou há vinte e cinco anos na igreja Olaria, porque muita gente fala que nunca me viu, porque eu corria dos irmãos. Eu era envolvido com droga, eu cheirava o caíno o dia inteiro se deixasse, mesmo no trabalho. Então, como a semente ficou na minha mente, ficou no meu coração, de lá pra cá, como Deus me deu uma esposa maravilhosa, isso ajudou com que eu melhorasse e fizesse a aliança com Deus. Mas se não bastasse, depois de muitos anos, eu dentro do Evangelho, de cinco anos pra cá, que realmente eu fiz a minha aliança com Deus. Eu posso falar que eu sou evangélico, que eu sou cristão. Até então, eu era todo avacalhado, todo errado dentro da igreja. Então, assim, esse momento aqui, os irmãos não sabem quanto que é fundamental pra mim participar junto com vocês. Ô irmão, às vezes a gente acha que o outro tá com cara emburrada, cara fechada, é um sistema, principalmente do ser humano, do homem. Então, hoje aqui, eu já vi pessoas que tinham cara fechada, já se abriram, né? Talvez tá quebrantando o coração deles de ser mais solidário com o próximo, solidário com o outro. Então, eu amo isso. É um prazer de estar junto com pessoas que pensam na mesma ideologia, no mesmo sistema, ou na mesma crença que a gente tá junto. Então, assim, é só papo sadio, só coisas saudáveis. Ter oportunidade de falar que eu já tive a liberdade de chamar irmão Carlinho. Já fui várias vezes no monte com ele. Eu fazia culto ao ar livre com ele quando eu era mais jovem. Então, assim, aprendi demais com as pessoas que são mais velhas do que eu. E sempre gostei de andar com pessoas mais velhas do que eu, porque isso me trazia uma luz e uma paz muito grande. Então, eu nunca gostei de meninismo, de criancismo, então andava com pessoas com mais experiência. É igual o irmão Odessa falou, pessoas que têm sabedoria, paz e mansidão. Hoje eu pratico isso o tempo todo, né? Porque nós, como cristãos, devemos estar provando e mostrando isso o tempo todo, que nós somos diferentes e nós temos o amor de Cristo no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode levar uma palavrinha mais tarde lá na igreja? Pode. Pode. Não, ele está agendado já, ué. Você não está agendado? Já quatro. Já quatro, é. Já quatro agora, então, ué. É amanhã, ué. É amanhã. Ô, rapaz, como é que eu te usou, hein? A gente pode perceber que a gente tem muito testemunho aqui, gente. É história de vida. Cada um tem o seu momento, a sua história. Esse momento é muito importante para a gente realmente poder compartilhar. Depois, com mais tempo, né? Com outros encontros, a gente escuta a história de vida de cada um, como cada um passou, né? É igual o Claudio falou e estava envolvido com droga e saía fugindo da igreja. Claudio, coloca de pé, por exemplo, um homem desse aqui. Ninguém vê ele. O cara, ele é assim. A cia está perdendo. É uma lasca de ouro, né? Olha o tamanho aí que a igreja não via, né? Por quê? Mas graças a Deus está aí com a gente, agora aparecendo. E ainda mais aparecendo o filho do Espírito Santo na vida dele. Então, que Deus continue te abençando. Ele é o vice-coordenador da equipe de eventos da Dori. É isso aí, está aí de frente, agora ajudou a organizar, né? E ele corre atrás mesmo. Corre atrás mesmo. Se estiver na frente, vai embora, vai embora. Então, Deus te abençoe, meu irmão. Então, irmão, vamos continuar aí. Meu irmão, seu nome, seu bairro. Pessoal, vamos lá, vamos lá. O nome é Welton, tá? O Welton, às vezes a pessoa não consegue lembrar meu nome, mas é o Welton. Servo de Deus, misericórdia, graças ao Senhor. Temos o Senhor com o Diáculo hoje na sede, né? Já foi pastorado por pastor Noí, pastor não me seguiu. No caso aí, é o pastor que se tem novos. Mas o momento é realmente muito bom, muito especial, né? Os irmãos já corroboraram aí, porque o corroborado é a troca, o intercâmbio de experiências, né? É, graças a Deus, que traga edifação, que traga, que agregue valor para as nossas vidas, né? Este é o momento, né? É lógico que tem o espiritual mais importante, mas envolve também, né? Parabéns ao pastor Noí, pela iniciativa, veio também para a equipe dele, a sua amada aqui. Para quem não sabe, ele é professor de jiu-jitsu também, tá? Então, é bom brincar com ele, né? Além do tamanho todo, ele é professor de jiu-jitsu, né? Imagina só. Mas eu fiz o pequeno de perguntar para ele se você precisou usar alguma vez na cadeira. Ele falou que nunca precisou usar, dá com a calma, nota a verdade. E já foi provocado, já foi provocado, já foi provocado, e conseguiu contornar, só como se dá na oportunidade, na conversa, na análise, com o som do Espírito também, que é mais importante, é conseguiu controlar a situação. Mas é um momento muito bom, irmão, de ter uma informação, de ter uma experiência, que possamos sair daqui mais edificados, né? Para estar firmados, talvez, mas firme o propósito que é seguir a Jesus. Amém. Seu pastor, seu nome, seu bairro. Faz o senhor para os irmãos. Meu nome é Edson de Souza Santos. Eu sou casado com a Ana Maria Carmo Souza, ela é filha do saudoso José Modesto, que quem conhece aqui. Eu tenho três filhos, duas noras, três netos. Moro lá na Bairro Ana Moura, né? Rua 12, antiga Rua 12, que agora é Joaquim Bispo de Souza, número 60, Bairro Ana Moura. E estou tendo o privilégio de servir ao senhor na congregação ali do João XXIII, pastoreando os irmãos ali, tá? Muita alegria. Soube aqui o pastoreio também do pastor Noir. Há dez anos já que eu estou sobre o pastoreio dele, tá, irmãos? E sou satisfeito, tá? Por esta reunião nossa aqui. Tenho 42 anos de convertido. E é a primeira reunião, né? Primeiro encontro que eu participo. Realmente é uma iniciativa muito importante. É, manifesta-se aqui, aquele, o Salmo 133, né? Ó que bom e que suave é, que os irmãos vivem em uma reunião. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui o nosso churrasqueiro. Aqui uma salva de palma pra ele, gente. Vamos? Obrigado, pal. Chama ele. Obrigado. Ô, meu! Ô, meu! Ô, meu! O nosso churrasqueiro também, né? Qual o nosso churrasqueiro? Chegou para o seu bairro, meu amigo! Meu nome é Modestino Perpétuo Gomes. Nossa! Gomes! Repete aí, meu filho! Peraí, peraí! Vou começar de novo. Repete! Modestino Perpétuo Gomes. Por que esse nome? Se você chegar em Vespasiano, que é uma praça lá, Modestino Anastácio Gomes, em homenagem ao meu avô. Meu avô é coronel de polícia, então o que acontece? Como meu avô, antigamente, na época dele não tinha cadeia, ele prendia os vagabundos de menos periculosidade. Vamos supor, o senhor está precisando carregar uma areia, colocar um de juros para dentro, ele pegava o vagabundo e dava tudo para dentro. Depois ele libertava. Entendeu? Então ele pegou essa fama, antigamente, e o prefeito, na época, fez essa essa praça em homenagem a ele. Entendeu? E eu, por sorte minha, quando eu nasci, o meu pai estava numa ocorrência, esqueceu meu nome, batido de registro. Aí meu avô veio na cobertura dele, ele pegou no cartório, pegou o nome do meu avô e colocou ele. Aí, eu não fiquei ali, eu ia chamar Orleans, mais complicado, mais complicado. Aí ficou moderno mesmo, entendeu? Mas aí meu avô chamava moderno Anastácio Bondo. Aí ficou moderno perpétuo, assim eterno Bondo. E eu suplico isso, gente. Brigava todinho na escola, por causa disso aí. Mas até hoje você gosta que a gente sente dor. Aí ó, tá lá. Aqui ó gente, rapidinho. Eu sou exagendo, estou no processo de apontadoria, quando eu vim pro lado do Aço, conheci a minha esposa abençoada, entendeu? Eu era coroinha da igreja, igreja católica, não sabia nem ler uma bíblia direito, não sabia nenhum salmo, entendeu? Tem sete anos que eu passei pelas águas, graças ao meu cunhado Cláudio, meu cunhado Rosier, o pessoal me deu uma força bastante, então eu tomava só cervejinha e tal, ela ficava assim, o mundo, né? Mas assim, super tranquilo. Só que depois que eu passei pelas águas, foi uma graça também. Ô glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Ô Deus. Aleluia. Glória a filha. Graças a Deus. Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Amém. Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aplausos. Graças a Deus. Agradecer a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Por eu ter minha esposa na hora do meu ano, ter meus filhos. Minha filha é psicórdia, meu filho está formando engenharia. Eu consegui montar minha clínica, eu sou tecnólogo em radiologia, sou formado, não tenho nem a clínica, empatinho, vai fazer cinco anos. Eu já estive lá. Graças a Deus. Glória a Jesus. Tu és bom Senhor. O Senhor é bom. É só Deus. Gente, eu só tenho que agradecer, tá? Amém. Aleluia. Eu era muito estressado. Eu comecei a fazer psicologia, não sei se eu consegui acalmar, mas assim, pela vida militar, a família toda militar, tudo agitado, então assim, eu vou conhecer minha esposa, é uma pessoa maravilhosa, tem o Cláudio, tem a esposa dele, tem que me dar muita força. Deus, agradeça a Deus, toda essa família que eu tenho, e meus pais, e tudo. Só isso aí. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem todo mundo aqui também. Esse é... Faça a pergunta, faça a pergunta. Toda a pergunta. Amém, amém. A gente vai embora. É mesmo? A gente vai embora. É mesmo? É. Onde você morre? Meu nome é Pedro... Pedro Guinti. Sou ali, da Igreja Assembleia de Deus no bairro Valarê, meu pastor atualmente, meu pastor Noê, conheci o pastor Noê, vamos dizer assim, por acidente, eu não sabia que ele era primo do meu pai, a gente estava indo no sítio do pastor Adão, a gente ia passar uns dias lá, ele estava com uns bancos atrás, não fui capinar, não fui capinar, e o pastor Noê me chamou, você é filho do Edmilson, não sou filho do seu pai, nem sabia, dali por diante conheci, já conheci o André, foi meu companheiro na juventude, o meu líder não era o Edmilson, não tive esse prazer, né, de ter o Edmilson Mulher, mas dali já começamos a conhecer, a conversar, agora estou aqui, né, nessa caminhada, muito bacana, e estou muito feliz de estar aqui, né, trazer essa dinâmica para os irmãos, espero estar ajudando a vida de muitos aqui, que Deus continue, amém, agora o final, quem que é? Já está marcado, já, já está marcado, ano que vem, dia 2 de setembro do ano que vem, vai ajudar dinheiro para dar para receber, vai ajudar ele, vai ajudar ele, vai ajudar, ajudar irmão, pastor, seu nome, seu bairro, meu nome é no isso, Dário Camilo, moro, última vez eu estou morando aqui no Primavera, rua Bebônia 173A, vocês têm liberdade para estar lá, os jovens já foram lá, fizemos trabalho lá, e depois vou levar vocês lá, porque tem um terraço lá, e dá para receber, churrasco, 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 vou colocar mais 80 pessoas, é o Primavera, é um dos melhores que está tendo, eu estou aqui no meio da minha casa, lá no namoro, vou comprar uma casa do Primavera, e estou casado com a Adriana Galdino Matis Capito, tenho 5 filhos, dois gelos, uma Nora e um neto, o Gerson falou, o Gerson falou bem, bravo, o Gerson falou, você fechou o cu, você me encheu, o Gerson falou, é o Gerson, é o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, eu sou uma bênção da minha vida, o Gerson, são meus filhos, né, eles são bênção, é bem fonte da U, Fique à vontade, o que é o nome do seu bairro? Pastor Guilherme, meu amigo santo, eu moro na sede, na casa do Pastor Naurolarinha 2 Amém Amém Pastor Nauroir, dá uma conta do palácio, eu moro na casa Amém Pastor, pode ficar à vontade para falar mais desse trabalho Nossa, funcionários, funcionários, funcionários Vou falar muito não, porque senão eu vou arrepender, vou dar um calar Amém, pastor, fica à vontade Amém Não precisa nem falar quem tu vai fechar, né Passa batido, passa batido, ele é o fechamento Meu pastor, seu nome, seu bairro? Pastor Nauroir, é um prazer de estar quebrou os taques logo no meu xará E Deus continua abençoando a todos, estou alegre em estar com os irmãos Moro lá no bairro Alegre, Rua 11, número 325 Estou pastoreando a igreja de Primavera 6 com muita alegria, tá? Primavera 6 era antes, né? Aí depois mudou Aí Deus vem abençoado, irmão Continua orando por nós Seu nome, seu bairro Só falar seu nome, seu bairro Vai ficar à vontade para fazer algum comentário Não precisa falar da dívida do Atlântico Nada disso não É sobre aqui o ministério, tá bom? Pastor, seu nome, seu bairro? Meu nome é Sebastião Lopes Pereira E eu moro no bairro Olaria Os irmãos que quiserem, fiquem à vontade para fazer uma visita lá em casa Será um prazer recebê-los Amém? Amém Seu nome, seu bairro? Meu nome é Gil Cindei Meu bairro ali é no Primavera Rua Magnólia do Rio de Janeiro Não é o pessoal do Primavera, não é o pessoal do Primavera Não, sintam-se à vontade também se quiser nos visitar Será um prazer imenso, uma honra Quanto ao trabalho, eu sei que esse trabalho é de grande valia para cada um de nós Nós necessitamos e precisamos de uns momentos desses Não só para reunir os irmãos, estarmos juntos Mas também de crescermos também, juntos E quero fazer propaganda também do curso de psicologia É muito importante, a iniciativa foi boa Eu sei que tem nos ajudado e irá nos ajudar muito ainda Muito obrigado Amém, amém Fique à vontade, viu? Isso aí, irmão Meu irmão, seu nome, seu bairro? Meu nome é João Batista Sou pre-espírito da Assembleia de Deus E comprego o módulo com a vera reta Amém Basta ler de comentar alguma coisa sobre o trabalho? É, a importância desse trabalho que o professor Guilherme falou É importante que nós nos preocupamos com as almas É o que é importante nós É nos preocupar com as pessoas que nos presentam É uma forma de ganhar almas para fazer isso Mas tem um outro detalhe também Isso aí Primeira das vezes, irmão Nós temos pessoas do nosso mundo Pessoas que estão feridas Pessoas que precisam ser trabalhadas Precisam de visita É importante sim Mas é importante também cuidarmos dos nossos também Amém, amém Meu irmão, seu nome, seu bairro? Meu nome é Elf, mas o bairro da América Amém, gostaria de comentar Gostaria de comentar sobre o trabalho aí? Não, tudo bem, obrigado Amém, amém Alguém que chegou depois Tem que passar a palavra agora Para o nosso pastor-presidente Pastor, licença Sim Cadê o outro, triô? Irmão, isso aqui não é cachaça vou Isso é grato Isso arrasta Deixa eu ir lá Com uma bro O enão 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 É de brilho O enão De batismo O red O enão É Eximposive Nossa Sou de paz doренal Seu nome e seu bairro? Oi meu irmão, tudo bom? Eu sou um recadinho do bairro Primavera, Rua Mardecim, 212. José Elisa é um conhecido como Fred. Fui 62 anos antes de ontem. Você foi liderado pelo Edmilson também? Edmilson? É, Edmilson foi seu líder, quando você era jovem? Não, eu tenho 50 anos antes. Muito obrigado, Edmilson, por ter abrido as portas aí. Seja a primeira vez, de muitas, que possa acontecer. Agora valiu os homens também. E é o enraizado. É, enraizado tá aí, mexendo a camisa, sempre tá ajudando pros jovens lá. Amém. Obrigado. Agora, né, gente? Pra ver quem me apontou lá, que que é? Não dá pra ver, não. Me correu, me correu. Ele passou fugindo assim, eu não vi ele, não. Meu nome é Carmo Matias Gonçalves, eu moro no bairro Novo Horizonte, na rua 76, número 386, tá? Que Deus abençoe vocês todos. Deixa eu levar pra tracar lá. Pastor, quando fala o endereço completo aqui, automaticamente tá convidando o pessoal pro churrasco. Churrasco americano. 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 Que Deus abençoe lá! marked fora. Exeos investimentos. Fins não 쓸am nisso. Vamos lá!